A CIDADE NO BRASIL E aí SOU Yar Então, nós vamos colocar E colocamos É, mas todos os bota no final A CIDADE NO BRASIL Então, vamos colocamos aqui Vamos colocar A CIDADE NO BRASIL Aqui está o carmaço Eles são carmas Aqui está o carmaço Aqui está aqui Obrigado.